A luz brilha, brilha, estrelinha, flá no seu pequenininha, Solitária, cinco anos, pelo sol tanto amor. Noite a noite, veja bem, os cristos vivam bem. Minha filha, estrelinha, quando o céu pequenininha, quando o alto brilhas tu, dando luz ao céu azul. Olha, olha, olha o beijinho, olha o beijinho, olha o beijinho. Olha o beijinho, olha o beijinho, olha o beijinho. Olha o beijinho, olha o beijinho, olha o beijinho. Olha o beijinho.